Bom dia, bom dia Sarandi, amanheceu, peguei a viola, nada amanheceu, peguei o Rogério Machado blog e fui me atualizar com as notícias e o Rogério atualiza vocês para que tenham uma excelente manhã, estando informados. Hoje bateu uma reflexão muito interessante, gosto muito quando falo isso. Tudo o que dizem sobre você, interessante? Todos os dias as pessoas nos falam de si mesmas cheia de si. E assim seguem, se enchendo de tudo e de si mesmas também. E o ego se infla como se fosse um balão. E as mentes sobem e as mentalidades perdem oxigênio e a inteligência se transforma em sarcasmo, quando não apenas a torpe ironieira. E não basta para muitos falarem de si mesmos. É necessário para a raça humana exercer a análise comparativa para o estabelecimento de padrões. Comparar limões a abacate é uma tarefa impossível, pois não se igualariam sequer nos tons de verde. Mas tudo o que sabem de vocês, essas pessoas intuíram a partir delas mesmas, olhando e pré-julgando. E de avaliações preconceituosas a críticas presunçosas inventam tudo o que dizem sobre você. E o que isso pode fazer por você? Pode muito. Pode ajudar você a saber o caminho certo a seguir, evitando todo aquele tipo de má influência. Passe ao largo disso. Não acrescenta nada à sua felicidade. boa sexta. Por isso que eu não venho de terno e gravata, não venho todo o cabelinho arrumado, gelzinho no cabelo. Só isso aí que vocês veem. Cara limpa. O Rogério. Venho para vocês como o Rogério. um simples mortal. Bom dia. Bom dia a todos. Boa sexta-feira. Obrigado por estarem aqui esse horário comigo. Valeu gente. Bom dia.